Olá galera do meu canal aí, tô aqui na porta daqui de casa, no sítio aqui e aqui no pé de pinho aqui ó, pra você ver a roupa tá estendida aí, ó a pinho aqui ó, pra você ver, é um ninho de rolinho aí ó se fosse uma casa que tinha gente malvado né, não tava esse ninhozinho, olha ele era um cardeal que fazia esse ninho aí, um galo de campina, e aí ela tomou o ninho do cardeal e fez olha ela aí pessoal, ó, cês tá vendo aí, olha ela aí ó, cês tá vendo, cabecinha dela aí ó aqui a gente chama de rolinha branca cês tá vendo aí, olha ela aí, olhando pra mim, e olhando pra vocês também quem gostou, se inscreva no canal aí, deixa o seu like aí, ó ela aí ó, só de boa, valeu, um abraço aí, que Deus abençoe e aí Vamos lá.